Música Está começando o Antenados na Geral de sexta-feira Perguntas e respostas, você tem alguma dúvida sobre a Bíblia ou sobre a vida cristã? Hoje é um Antenados que a gente debate sobre os assuntos que bombaram na semana Principalmente na internet e nas redes sociais Vamos esclarecer muita coisa, hoje a gente vai falar sobre a unção da lipospiração, crente Vamos falar um pouco também sobre um cristão, uma personalidade cristã Pode pousar em capas de revista de saúde, de corpo Enfim, tem muita coisa para a gente debater hoje no Antenados na Geral Fica ligado com a gente que você vai tirar dúvidas sobre várias questões que foram debatidas E foram noticiadas nessa semana Para falar um pouco sobre o que nós temos hoje, é muita coisa aqui A queima a roupa, eu recebo ele que é apóstolo da comunidade evangélica de Itaguaí Também é palestrante da área de finanças, apóstolo Marcelo Cunha Bem-vindo ao Antenados na Geral Boa tarde André, sexta-feira de excelência para todos nós Para discutir esses temas, na verdade, que vão mexer um pouco com a galera aí Vão mexer um pouco com a galera, né? E nós vamos tentar aqui, de uma certa forma, externar as nossas opiniões da melhor maneira possível Sem que choque o povo, né? Mas sabe o que eu acho interessante também, quando a gente lê essas notícias na internet Sempre o texto, ele dá um cunho de positivo ou negativo, um posicionamento Geralmente quando eu trago para debate, os pastores destroçam tudo isso É interessante porque o pessoal está falando disso agora Está assistindo a gente, está na rede social Acabaram de ler e estão formando ideias E a gente vai em debate e, bom, o que é Bíblia? Fala sobre esses vários assuntos A galera já está indo para a internet Já está direto aqui na segunda tela Eu também recebo ele que é pastor na Assembleia de Deus de Augusto Vasconcelos E também líder do projeto Jesus, the number one Rafael Mendes, bem-vindo, alternado na geral Obrigado, paz de Cristo a todos aí E mais uma tarde de perguntas e respostas Espero a gente estar podendo fazer um bom debate E esclarecer determinados assuntos que nós vamos tratar aí hoje Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade Obrigado, Rafael Também recebo ele que é pastor da Igreja Batista Memorial Em Costa Barros E também é mestre de teologia E escritor, pastor Douglas Xavier Bem-vindo, pastor Eu agradeço pelo convite Eu acredito que vai ter uma... Muitas pessoas vão começar a ficar ligadas aí no programa Algumas pessoas vão assistir com segundas intenções já, né? Algumas pessoas até com aquela preocupação Poxa, já tentei tudo Agora vou ver o que eu posso aprender com esse debate E quem sabe tenha uma solução para o meu problema, né? Porque às vezes as pessoas, a gente está aqui falando Não tem uma ideia do que as pessoas do outro lado De que maneira elas estão ouvindo E vamos nessa aí Vamos ver o que vai acontecer Olha, vamos falar Eu vou começar já ontem nada Falando sobre o que Eu, pessoalmente, que trabalho com mídia E gosto muito da questão do segmento infantil E isso é muito preocupante Parece que não há como escapar da ampla aceitação Da homossexualidade, do casamento gay Em vários países do mundo Desde que os ativistas começaram a se beneficiar Com leis antidiscriminatórias A indústria do entretenimento, principalmente Acompanha o fluxo de pensamento dominante Como exemplo, cinta a controvérsia dos personagens Korra e Assami Estão aparecendo aí na sua tela Em Avatar, é um desenho A lenda de Korra Avatar, a lenda de Korra Que é um desenho de televisão Cujo último episódio mostrava claramente Que eles viviam em um relacionamento lésbico Essas duas personagens Ao mesmo tempo, surgiu uma grande polêmica na Austrália Por causa do desenho animado X-Sound Que chegou no Brasil já, tá? Mês passado, tá no Netflix Para as crianças que têm acesso a isso A história gira em torno de um menino de 12 anos Que encontra um anel mágico Olha só, ele encontra um anel mágico E se transforma em uma menina Esse é o poder do anel O sucesso entre os pré-adolescentes Também a Hora da Aventura Exibido no Cartoon Network Tá em todo o Brasil esse canal Tem fortes narrativas relacionadas A questão de gênero Alerta Johnson, que é um estudioso sobre isso O criador da série Pendleton Ward Já declarou que as duas personagens femininas Marceline e princesa Bubblegum Foram namoradas no desenho A tendência não é apenas nos desenhos animados O Disney Channel, da Disney Introduziu no ano passado O popular seriado Boa Sorte, Charlie, que bom Entre as crianças e adolescentes Um casal homossexual formado por duas mulheres Que tem um filho Essa é a história Estes são apenas alguns exemplos Mas as tendências A tendência é esperar que os programas de televisão Feitos para crianças Devem mostrar cada vez mais O que já está na nossa cultura E muitos estudiosos e pastores pedem aos pais Que monitorem o que os filhos estão vendo Não apenas na televisão Mas também em livros, jogos e filmes A indústria do entretenimento Tá atacando as nossas crianças Porque entendem que formação de caráter De pensamento de gênero acontece aí E todos os canais Principais canais do mundo Estão já com desenhos que falam de gênero Que falam de menino Já pensou Tem aquele do relógio e tudo A gente cresceu vendo Poder de se transformar O poder daquele desenho É um garoto que se transforma Em uma garota André É preocupante demais É muito preocupante Pastores Isso nos preocupa Porque antigamente O que a gente fazia? Nós, garotos Eu particularmente Eu fui um adolescente Que eu saia Pra escola Voltava Ia jogar um futebol Brinca Jogava Curtia uma pipa Uma bola de gude Fazia tudo isso Hoje O mundo lá fora Tá tão difícil Pra nós deixarmos os nossos filhos lá Fica em casa O que nós fazemos? Colocamos TV Bota entretenimento no garoto TV a cabo Pra que as nossas crianças Fiquem em casa E Não se permitam tanto Estar sofrendo os perigos Que há lá fora Que acontecem lá fora Mas aí entra um outro problema E eu sou Normalmente Eu sou um dos que sou chamado De homofóbico Porque Essa questão Da Da homossexualidade Que dizem que se tem Que se respeitar Respeita o cidadão O ser humano Mas não o ato Desenhos animados Que levam os nossos filhos A verem Toda essa porcaria Que fica aparecendo aí Os nossos filhos Ficam ligados nisso direto Quando eu digo nossos filhos Os filhos da maioria das pessoas Minha filha Todo mundo Quem é assim Quer assistir aquilo ali Desenham E estamos falando Apenas da parte homossexual Não estamos falando De satanismo Não estamos falando De outros desenhos Que trazem Que fazem alusão A outras coisas Se o seu filho Meu irmão Minha irmã Está assistindo essas coisas A grande tendência É que daqui a pouco Ele passe a querer Copiar aqueles desenhos animados Perfeito Porque Aquilo ali Forma de uma certa De uma certa maneira A identidade De uma criança Enquanto ela está Se desenvolvendo Ela está vendo aquilo ali E vê uma menina Beijando outra menina Vê um garoto Com um anel Com um anel mágico Que se transforma Numa menina Ele vai querer Comprar isso Vai É claro É claro Daqui a pouco Esse menino Está querendo usar A calcinha da mãe A calcinha da irmã Porque ele quer aparecer Com aquele desenho animado Nós precisamos Ter responsabilidade Com aquilo que nós Permitimos Dentro das nossas casas Não é ser Radical demais Mas precisamos ter cuidado E não só com isso A internet está cheia De coisas Cheia de vídeos Você abre um vídeo No Youtube Automaticamente Na coluna lateral Já aparece um vídeo De sexo Nós estamos Infestados disso Nós estamos Rodeados de pornografias Nós estamos Rodeados da permissividade E sabe Uma das coisas Que me assustam Isso vem como um alerta Que é bom Que a gente até Colocou o desenho Porque muitos pais Pensam que A fuga para os filhos Justamente são Esses canais infantis Olha só tem porcaria Na televisão Na internet Então vou botar Num canal infantil Que só tem coisa Que presta E já estão Num canal infantil Passa do Duro né Duro Os pais Tem que entender Não só Qual é o canal Mas qual é o conteúdo Que aquele canal Está passando Tem que Precisa entender E prestar um pouco Mais atenção Nós temos um filósofo Foi professor de filosofia Da PUC de São Paulo Mário Sérgio Cortella O cara é um crânio Ele faz uma abordagem Parece que ele fala Como um pastor Ele não é Ele fala o seguinte Que o papel da educação É da família O papel da escola É o papel da escolarização Nós Como Muitas famílias Jogam na escola E para a igreja A responsabilidade Que pertence a ela A família Nós igreja E escola Fazemos Somos parte Da contribuição Na educação Da pessoa Porque a educação Ela vem Pelo exemplo Então o grande problema É que tem um texto Da bíblia Que diz assim Aonde estiver O teu tesouro Aí estará o que? O teu coração Então muitas vezes Nós percebemos Que o coração Das pessoas Não estão nos seus filhos Porque o que acontece? O quanto que nós Estamos investindo Na boa educação Dos nossos filhos? Eu tenho uma irmã Da minha igreja Que ela é diretora De uma creche Sabe o que ela fala comigo? Pastor Tem mães Que dizem que Só chegam lá Para pegar o seu filho Porque a creche fecha Naquele horário Porque se a creche Fechasse nove horas da noite Ela ia lá Nove horas da noite Para pegar o seu filho E o que os pais fazem? Vão para os bares Ou vão para as suas farras E deixam seus filhos Na frente dos desenhos E agora eu vou trazer isso Para a igreja Povo de igreja Povo orientado Porque o povo de igreja Se você já analisou O povo de igreja Ele assiste uma palestra De manhã e domingo Uma palestra Domingo e à noite Na quarta-feira Algumas igrejas Quinta-feira Ele está sempre sendo orientado É impossível Que uma pessoa dessa Não tenha um nível De esclarecimento Todo dia Está aí Alguém não fala para ela Olha isso é perigoso Tudo isso E isso está contribuindo Porque essas informações Estão sendo internalizadas E vão ser transformadas Em ações Em ações E essa idade Ela é crítica Os dois primeiros anos São críticos E até o sétimo ano Da vida de uma criança São formados Tudo aquilo Que vai determinar Na vida dessa criança Desse cidadão Para o resto da vida A criança quer ser igual ao desenho Eu recebi ontem Chegou o meu sobrinho aqui Ele já chegou Que que é isso Fazendo a minha cara Eu sou um homem de ferro Ele tem dois anos Então assim A criança vê aquele troço Quer imitar o personagem Se o poder do personagem Botão anel Se tornar menina Ficar toda rosa Pelo amor de Deus A Evita Perón A Evita Perón Sabe por que a Evita Perón Quis se tornar artista Porque a Evita Perón Que criou o peronismo Na Argentina O que aconteceu com ela Foi o seguinte Ela assistiu um filme De Hollywood E aquele sonho Hollywoodiano Entrou Nela E ela Apesar de criança Abandonada Rejeitada pela família Ela criou nela Um desejo tão grande E ela falou Eu quero ser artista E se tornou artista Então essa coisa Foi pra ela Quando ela era pequena E eu sou Daqui a pouco Eu volto contigo Vou pro rápido break Que a gente continua Falando um pouco sobre isso E a tensão Que os pais devem ter Com um desenho animado O canal que coloca As vezes era pra fuga De muita coisa A gente tem que ter cuidado Agora quais canais Que a gente colocamos Porque a indústria Do entretenimento Tá começando a colocar A minha pena Na cabeça das crianças Vamos pro rápido break Daqui a pouco A gente volta Não sai daí O antenado Volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim E aí E aí E aí E aí